Problemas da Alpine, recuperação da McLaren e temos o queridinho do paddock em Alexander Albon. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci e após um final de semana de descanso, vamos assim dizer, temos novidades no mundo da Fórmula 1, além de ser semana de corrida, todos nós estávamos ansiosos por isso. Se você não viu os últimos vídeos, tratamos de algumas novidades, vídeos de curiosidades, informações interessantes do mundo da Fórmula 1, dê uma olhada e agora nós vamos para a Alpine. Pierre Gasly deu um pouco mais de detalhes sobre os problemas que a equipe vem enfrentando para conseguir ser consistente em 2023. De acordo com o piloto francês, a equipe ficou desapontada com a primeira metade da temporada, inclusive passando por problemas internos com a substituição do seu diretor esportivo e a saída do chefe de equipe. Gasly lembra que é uma questão de buscar um pouco do equilíbrio que ele gosta. O carro parecia melhor no início do ano em comparação com as corridas mais recentes, então ele precisa descobrir se isso está relacionado às atualizações, à pista, à pneu ou se há alguma outra coisa. Fato é que há trabalho a ser feito. Também lembra que, obviamente, o potencial geral não está lá em comparação com seus concorrentes, mas também parece ser uma pequena janela para fazer o carro funcionar da melhor maneira possível. Ou seja, é muito difícil colocar esse carro da Alpine num ponto ideal de performance. Isso geralmente está associado aos pneus. Então não é fácil e tenho certeza que voltarão mais fortes para essa segunda parte da temporada. E a Alpine é uma equipe que está tendo bastante problema interno, como citamos, e que tem o ambicioso plano de, em 100 corridas, que agora já é bem menos que isso, voltar às vitórias, à disputa lá em cima. Então se você tem uma equipe passando por todo um processo burocrático, tenso nos bastidores, com a saída até do CEO, dificilmente vão alcançar seus objetivos e a equipe técnica é um reflexo da bagunça do que está acontecendo na Alpine. Infelizmente, é uma equipe que, como citei várias vezes para vocês, não confio nas promessas que eles fazem. E eu quero saber de você aí nos comentários o que você tem visto da Alpine na temporada 2023 e qual a sua expectativa para essa segunda parte do ano. Se para Alpine as coisas estão ruins, para a McLaren estão muito boas. Só que Zach Brown respondeu recentemente as alegações de Lando Norris de que o carro ainda está muito ruim de dirigir, mesmo estando com uma performance excelente. Brown confirma a informação de Lando Norris, diz que tem um carro muito ruim e ele diria até mesmo péssimo nas curvas de baixa velocidade, extremamente difícil de pilotar. E acrescentou que ainda há muitas coisas que estão a quilômetros de distância para competir em certos lugares com o Mercedes, com o pacote completo, competir até mesmo com uma Red Bull. Após os comentários de Lando Norris sobre a dificuldade de pilotar o carro, a McLaren fez uma reestruturação completa da sua equipe técnica, como por exemplo, tendo um novo diretor técnico de aerodinâmica, também um novo diretor técnico de conceito e desempenho e um novo diretor técnico de engenharia e design. A McLaren sabia, de acordo com o Zach Brown, que tinha bons resultados no túnel de vento, mas isso não correspondia à realidade do carro no início da temporada. Então estava sendo muito ruim para a equipe ver esses dados nas simulações e não na pista, mas sabiam que conseguiriam extrair aquilo que tinha um caminho a percorrer para chegar nesses dados desejados. Lembrando, dado do simulador nem sempre significa ter a correlação na pista. O Zero Pod da Mercedes é o exemplo mais recente disso. No simulador era um segundo mais rápido, na pista não conseguia desempenhar e ainda trazia sérios problemas para os seus pilotos. Nesse caso, a McLaren está conseguindo se recuperar, vende um final de primeiro semestre excepcional e é uma das grandes surpresas da temporada. A gente fica na expectativa de que consigam dar outros saltos e esse pacote melhore ainda mais. Agora vamos para a nossa notícia principal, que é de extrema importância. O repórter da Fórmula 1, e quando eu digo Fórmula 1, eu digo Fórmula 1 mesmo, ele é repórter oficial nas transmissões oficiais da Fórmula 1, o Laurence Barreto falou que Albon está sendo muito prestigiado no paddock e que inclusive a Williams já estaria tendo dificuldades de fazer uma renovação com ele após 2024, que é quando termina o contrato dele. E o grande ponto aqui é que, de acordo com o Barreto, Albon estaria sendo o alvo de cinco equipes do grid. Metade do pelotão estaria de olho no piloto da Williams, que saiu de preterido pela Red Bull para queridinho da galera. Lembrando que das dez equipes, somente a McLaren já tem a sua dupla definida para 2025. Todas as outras equipes têm pelo menos uma vaga em aberto, porque os contratos estão indo tudo até 2024. Então nesse caso, Alexander Albon já estaria negociando, e essas negociações são normais, os pilotos fazem pré-contratos, ou seja, ficam apalavrados com as equipes naqueles termos, olha, se der certo tal coisa, você vem para cá, se o termo tal for assim, você vem para cá, e ele vai deixando apalavrado com as equipes, mas não é nada oficial assinado. O fato de ser nada oficial assinado dá essa liberdade para o piloto, inclusive é o que rola aí com alguns pilotos, como já citamos recentemente, que teriam já tais pré-contratos como Carlos Sainz, que em tese já estaria ali assinado ou pré-assinado com a Audi. Isso são rumores, como citamos para vocês em vídeos recentes, mas que tem ganhado um pouco mais de tração de força nesses últimos dias. Então Alexander Albon é o grande queridinho, e eu confesso para vocês, já citei aqui no canal, que sempre viu o Albon como um bom piloto, mas nada espetacular. Porém, o que ele está fazendo na Williams é sim digno de elogios, de respeito, e acho que ele pode sim vir a ter um bom futuro na Fórmula 1, principalmente em uma equipe que tenha mais estrutura, já que a Williams está muito atrasada em vários aspectos, e não somente isso, a Williams também deu uma recente entrevista, através do seu chefe, o James Vowles, falando que aquele planejamento que eles têm de 5 anos, para começar a engrenar, é um planejamento péssimo, e isso veio da própria Williams, pelo simples fato que as regras da Fórmula 1 tendem a mudar de 3 ou 4 em 4 anos. Então planejamento de 5 anos não faz sentido, você precisa de um planejamento mais curto, que é o famoso planejamento de 3 anos que as equipes geralmente usam. Então o Albon não tem uma perspectiva de futuro tão boa assim, vindo da Williams. Estar negociando com metade do grid, e essa metade do grid eu acredito que não estaria englobado a Red Bull, nós já reduzimos para 8 possíveis escolhas, já que a McLaren tem a sua dupla definida. Quais seriam essas equipes? Recentemente ele foi especulado como o possível substituto do Sainz na Ferrari. Está tudo muito nebuloso, mas ao mesmo tempo interessante. Vamos continuar acompanhando essa novela, e eu quero saber qual equipe você gostaria que Alexander Albon escolhesse? Diz aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada, e as promoções da Instant Gaming que estão cada vez melhores. Um grande abraço, valeu e falou!